E aí, beleza? Eu sou o Maicon, do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Ghost of Tsushima para você hoje aqui no canal, e os samurais do Shogun chegaram. Retomar o castelo Shimura dos invasores mongóis. Excelente. Reúna seus homens. Preciso cuidar de alguém antes. Vou esperar você no Portão Norte. Depois vamos juntos até seu tio. Legal, os samurais do Shogun chegaram. O Shogun é tipo o chefão de tudo, né? O meu tio é chefe da... é o lord de uma ilha, né? O contista cego precisa de alguma coisa, senhor? Hum, de você não, cara. Tô tranquilo, não preciso nada dele. E aí, cadê a Yuna? Temos que falar com ela para continuar a missão. Ela tá aqui dentro, né? Os samurais chegaram. Todos estão se preparando. Descansou um pouco? Não consegui. Lamento. Taka devia estar aqui. Ele acreditava em você. Agora, Iarikawa também acredita. Porque você a defendeu, quando ninguém mais o fez. Estão arriscando a vida pelo fantasma. Eu daria a minha vida pelo povo de Tsushima. E por você. Espero que não seja preciso. A gente pode falar com os nossos aliados. Não tem necessidade, né? Eles só falam uma historinha e tal. O objetivo mesmo... É falar com o Lord Yoga. Que eu acho que é um dos líderes... Dos samurais. É isso mesmo. Dos samurais do Shogun, né? Norte Yoga. Cadê meu tio? Esperando você no topo da colina. O clã Oga ficaria honrado em levá-lo até lá. Fico feliz pela companhia. É melhor não deixar o Khan esperando. Esplêndido. Ok, vamos lá. A gente vai tentar retomar esse castelo hoje, hein? É louvável, Lord Sakai. Você resgatou seu tio e recrutou os pares de Iarikawa. Podem não ser guerreiros treinados, mas confio minha vida a eles. Então também confiarei. É verdade que o povo deu um nome a você? Fantasma? Precisavam acreditar em algo depois que os samurais foram derrotados. Mas os samurais voltaram. É hora de deixar essas lendas de lado e reestabelecer a lei do Shogun. Está na hora de salvar esta ilha e o povo que a chama de lar. A política pode esperar até o Khan morrer. É claro, Lord Sakai. Lord Shimura! Seu sobrinho chegou! Jim! Aqui! Ah, está lá em cima. Beleza. Aqui, o tio. Tio, só deixa eu pegar essa marmita aqui que sabe, a fome é triste. Você fez bem, Jim. Agora temos tudo para retomar meu castelo. Lidei com os chapéus de palha. Mas se ele usou, fugiu com o Khan. Queriam que eu traísse você. Falou com o Khan? O Khan foi capturado. Se eu soubesse, teria levado meu exército para salvá-lo? Yuna me ajudou a fugir. Mas seu irmão morreu com honra. O Khan vai pagar por esse sacrifício. E por tudo que você passou. Jim, o Shogun apoia formalmente minha decisão de adotá-lo. Quando salvarmos a ilha, você será herdeiro do clã Shimura. Não como fantasma, mas como samurai. Não vou desapontá-lo, tio. Hoje batalharemos como Sakai Shimura. Amanhã celebraremos a vitória como pai e filho. Os samurais se orgulham do seu código de honra. Mas ele os torna rígidos, previsíveis, fáceis de dominar. O fantasma não tem limites. Isso o torna... perigoso. A hora é essa, Jim. O destino da nossa ilha depende dessa batalha. Vamos arrancar a cabeça do Khan. Juntos. E entregarem mãos para o Shogun. Guerreiros de Tsushima, hoje vamos derrotar o Kotukan, recuperar o castelo Shimura e expulsar os mongóis do nosso lar. Caramba, cara. Nossa, mano. Essa vai ser a batalha, cara. Matem todos. Não desistam. Lutem. Isso é por meus filhos. Onde, Tsushima? Nossa, tá todo mundo do jogo aqui, cara. Todos os personagens principais. Não! 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 Beleza, vai. Agora sim. Nossa, eu entrei na frente do bagulho De novo Ah não, pega o... A flecha, caramba, eu tô com esse sininho na mão Rola, rola, rola Calma aí, deixa eu mudar pra flecha aqui que é coisa só feia Aí Calma que não tá fácil aqui não Caramba, o cara não morre, cara Deixa eu vazar daqui, pera aí Preciso recuperar minha vida Beleza Nossa, que flechada linda, cara Ah, tô sem flechas Beleza, só pra recuperar minha vida um pouco Cara, isso sim é uma batalha, hein Boa, mandou bem, mandou bem Deixa a Yuna, cara Ah Eu posso virar fantasma de novo Mas eu não vou desperdiçar agora porque tem poucos caras Na próxima onda, se vier mais uma Eu ligo Aqui tem um líder deles Eu acho que é um líder Era sim Nossa, fazia tempo que eu não pegava um Tem que pegar mais onze pra poder liberar A postura da lua Agora vai Vamos batá-los todos Andem-nos desta pra melhor Os caras ficam com medo pra caramba Do fantasma Beleza, deu Só dá pra pegar uns três, não dá pra pegar muitos não Deixa eu melhorar minha vida aqui que tá feia coisa Beleza, salvei o cara aqui Deixa eu ver, muda a postura pra espadachinho Foi Tem mais um aqui Já foi? Não, tá aqui ainda Ó cara Essa eu não esperava que você vinha me tacar já de cara Boa Vem cá, mano Agora espadachinho Boa Já vou poder virar fantasma de novo daqui a pouco, hein Agora deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar essa outra postura nova Ó Teoricamente ela é boa com esses caras Não sei se bem contra O cara aqui do Do Rojão Eu acho que é assim Vai Fantasmão Nossa, cortei o cara, véi Cadê os outros? Nossa, eles são lá em cima, cara Eu não sei quem que é quem aqui, velho Onde que tá os inimigos? Aí, beleza Tem um cara de lança aqui É bom já pegar ele O cara empurrou ele pra mim Boa É muito máscara o devido É fantasma Deixa comigo Ixi, vai ser difícil acertar esses caras Eles estão bem atrás dos negócios Ixi, 100 flechas ainda Vou ver como que eu vou fazer Tem como subir lá? Tem Acho que aqui, ó Ô, filha da mãe Deixar comigo Patrulha o caminho à frente Ok, por onde que eu vou? Tem que descer de novo, né? Porque por aqui não tem como ir A não ser que aqui por dentro tenha uma opção Até que tem Saiam daqui, cães japoneses Esse portão não vai abrir pra vocês Corram, covardes Jim O que está fazendo? Abrindo caminho Não assim Nunca desse jeito Enfrente-os como um guerreiro honrado Não um monstro É só o que eles entendem Terror não é arma do samurai Aquela torre Vão nos impedir de avançar É sua chance, Lord Sakai Destrua a arma deles com honra Vou manter a posição e fazer eles atirarem Eu vou com você Fique perto Mantenham sua posição Tá, onde que é a torre? Lá em cima Pega o rocha Chá comigo Calma, deixa eu me curar aqui Que eu tô muito tempo sem me curar Calma, calma Deixa eu pensar Ah, tem esse aqui Caramba, peraí Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu ainda não vou conseguir subir Tá vendo? Vou pegar esse cara aqui Chato Deixa eu rolar aqui pra recuperar a vida Boa, boa, boa O cara se tá explodindo aqui, cara Beleza, vamos subir lá É por aqui? Ah, agora entendi por que que essa Essa posição aqui é boa contra os caras de escudo, cara De escudo não, de lança, desculpe Porque ele desvia dos golpes enquanto ele tá acertando os caras Muito bem Muito boa Deixa eu ver Deixa eu ver Aonde que eu tenho que subir É lá em cima? É Ai, tem um cara aqui, mano Não, calma Deixa eu rolar Rola Eu não tinha visto esse cara aqui Aí, vai, vai, vai Que top isso Aqui tá limpo Beleza Caramba Que missão top, mano Mais montões A caminho da ponte Estão vendo Acerta todo mundo Não podemos fazer mais nada Vamos nos juntar aos outros Tem mais algum aqui? Aqui, ó O que dá pra pegar Eu vou pegar Beleza Vambora Temos que descer agora Vamos lá, Yuna Você estava certo em aterrorizar os mongóis no portal Seu tio estava errado Não consigo fazer ele entender Vamos morrer se não mudarmos É graças a você que eu cheguei até aqui E todo mundo sabe disso Ainda temos muito pela frente Pode, Sakai Acabou com ele O cães Está perdendo espaço Deixa eu ver Pega isso aqui Vai Beleza Nossa Esse cara aqui É difícil de achar um ataque bom contra ele, hein, cara Oh, caramba O cara me acertou Beleza Ela pegou o cara Deixa eu mudar de posição Vai pra escudeira Aqui, ó Tem um líder aqui, ó Nossa, mano Olha Tem mais algum ainda Está lá no fundo, lá, ó Levando uma SUV, coitado Deixa eu finalizar logo isso Fazer eles voltarem pra casa, cara Boa Volto aqui agora Olha os monges junto com a gente também Lembra que a gente recrutou eles? Ai, calma Volto aqui Aí, beleza Volto aqui Ai, calma 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 Aqui vai Pega essa Esse golpe desse cara é muito brabo, mano Olha o monge, velho Nossa O monge arregaçou com o cara aqui, bicho Tem mais algum vivo em algum lugar aqui Ah, ali Boa Tamo chegando no cã, hein Deixa eu ver se tem mais algum sofrendo aqui no chão Pra eu pegar um pouco de Determinação, não tem Então vamos subir Não vai ser fácil Olhe, aponte Eles estão recuando O cã não desistiria tão fácil assim Tem algo errado Meu Deus, o cara meteu fogo nos cavalos, cara Pobres almas Ele os matou Pra nada Devemos honrar o sacrifício deles Chame os melhores soldados Vamos reparar a ponte E atacar de manhã Não Já perdemos muitos Se tivesse meu vidro Basta Existe outro jeito Vamos conversar A sós Os mongóis estão na defensiva Vamos atacar logo e acabar com essa guerra amanhã Mandou os homens pra morrerem São soldados Tem sangue deles em nossas mãos Posso dar um jeito de cruzar a ponte Envenenar o inimigo Um ato de terror Estou tentando salvar nosso povo Ensinando eles a nos temer? Se continuar nesse caminho Estará agindo como os mongóis Treinei você para que lutasse com honra A honra morreu naquela praia O cã merece sofrer Suas emoções o dominam Sacrifiquei tudo para salvar nosso povo Eu lhes dei esperança E você nada Não Já chega Caramba Caramba Tá ficando cada vez mais tenso esse jogo Que batalha que foi essa E agora Vamos ver Vamos ter que dar um jeito de fazer as pazes com nosso tio E ele entender a situação Encarar o cano de frente ali Não vai ser fácil Viu o que o cara fez com os cavalos Meu Deus do céu Mas é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa teu like Se você gostou e não tá inscrito Te convido a se inscrever aqui no canal Que vai ser um prazer tê-lo ou tê-la todos os dias aqui comigo Fica à vontade para escolher um dos vídeos aqui em seguida Para continuar assistindo Valeu, aquele abraço Logo, logo tem mais E tchau, tchau